Aqui presente, esta audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35 da lei orgânica incentivar a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar nº 05 de 2018 de autoria do chefe do executivo, que dispõe sobre a alteração da lei complementar nº 109 de 4 de janeiro de 1999. Na presente, a audiência serão expostos os motivos das propostas, bem como esclarecimento sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público. A palavra do autor do projeto aos senhores vereadores. Especificamente, será o tema do projeto, será franqueada a palavra aos senhores vereadores. E ao público inscrito. Neste momento, passo a palavra ao representante do executivo para esplanar sobre o projeto de lei complementar nº 5 de 2018, que dispõe sobre a alteração da lei complementar nº 109 de 4 de janeiro de 1999. Fica franqueada a palavra ao senhor Alexandre. No prazo de 10 minutos. Bom dia, senhor presidente. Pelo presente, encaminho o incluso projeto de lei complementar, que dispõe sobre a alteração da lei complementar nº 109 de 4 de janeiro de 1999, para que seja elevada a apreciação e aprovação por vossa excelência e os dignos pares. A referida alteração da lei complementar nº 109 de 99 visa fomentar a atividade atacadista nos principais corredores comerciais do município, servindo assim como um atrativo à instalação de novos equipamentos no município, gerando empregos diretos e indiretos, trazendo desenvolvimento socioeconômico da cidade. Quanto à alteração do setor 48, visa normatizar os parâmetros urbanísticos nos loteamentos fechados do município, minimizando assim as divergências futuras. Diante do exposto, espero ser incluso o projeto de lei complementar apreciado, votado e aprovado por esta estimada Casa de Leis. Vale o meu desejo para reiterar os protestos de este levado estima e distinta consideração. Assina o senhor Fernando Diniz, Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Essa lei, esse projeto de lei, tem basicamente dois artigos. Um, que é a inclusão de comércio atacadista e representantes comerciais. Então, o setor 13, que é da Vila Galvão, 17, corredor da Avenida dos Imigrantes, que é o Teodomiro Lobo. O Silvio, clica na abertura aí para mim, por favor, que ficou... Isso não está muito legal aqui, hein? Está bem, está bem. Ah, está aí. Setor 17, que é o Teodomiro Lobo. Setor 19, que é a Avenida Fujifilm, conhecida também por vereador Geraldo Nogueira da Silva. Setor 23, que é a Marginal da Dutra e a Rosalba da Almeida Telles. Setor 33, que é o Corredor Rosa Rossi Máximo. E o setor 37, que é o Jardim Esperança, Tijucopreto e Grama. E, por fim, setor 41, que são corredores comerciais de várias estradas no município. Bem, a verdade, são inclusões de comércio atacadistas e representantes faltantes nesses setores comerciais. O artigo 2º fica modificado ao setor 48, inciso 1º, do artigo 10 da Lei Complementar, que passa a ter a seguinte redação. Todos os lotes localizados no interior dos loteamentos, com fechamento autorizado no município. Ou seja, passa a normatizar todos os loteamentos fechados que venham a existir no município. Hoje, cada setor, cada loteamento, ele fica voltado para um setor. Mas as regras de loteamento para loteamento fechado, ela é bastante específica. Ou seja, como já existe um setor hoje específico para loteamento fechado, nós estamos dizendo o seguinte, que todo loteamento, quando vier a ser fechado no município, ele se torna automaticamente incluso no setor 48, que tem 10 metros de gabarito, duas vezes o índice de aproveitamento, 70% a taxa de ocupação, 4 metros de recuo frontal, 1,5 metro lateral esquerdo, 1,5 metro lateral direito e fundo zero. sendo o mínimo de 10 metros o atestado do lote e lotes de 250 metros quadrados. Então, para fechar um loteamento, eu não posso ter nada inferior a isso. Existe, já previsto no Código de Edificações, a seguinte condição, essa é a lei com edificações do município, que diz toda sobre a construção, todo tipo de construção no município. No artigo 3º, diz assim, nenhuma construção, reconstrução ou reforma será feita sem a prévia licença da Prefeitura e sem a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Parágrafo 1º, a licença dependerá da exigência de um projeto aprovado em obediência às exigências mínimas estabelecido nesse Código e na lei de zoneamento, e será efetivada com a expedição do alvará de construção. Ou seja, ele diz que a lei de zoneamento dá as condições mínimas. Como eu já falei na audiência anterior, não é possível ser mais permissivo, mas sim mais restritivo sempre possível. O parágrafo 3º diz, em caso de loteamentos aprovados sob a denominação de loteamento fechado, além do disposto no parágrafo 1º, que eu acabei de ler, desse artigo, o projeto obedecerá ainda às normas edificações estabelecidas por deliberação da Associação dos Moradores, do respectivo loteamento, que inicialmente deverão aprová-lo e, consequentemente, encaminhá-los para aprovação final junto à Prefeitura Municipal de Caçapágua. Como eu havia dito, já é previsto em lei, na nossa Código de Notificações, que para um loteamento fechado, tem que passar antes pelo crivo de um profissional habilitado em nome da Associação, que dá todas as regras para aquele local. Trouxe alguns exemplos. No Bela Vittar, 5 metros, o recuo frontal, 5 metros de uso único, exclusivo de paisagismo, medidos do alinhamento frontal do lote até o início da construção. No caso mesmo, que seja varanda ou garagem. No caso dos lotes contíguos por divisas, fundos, esse recuo deverá ser também respeitado a fases opostas, limítrofes com a rua ou avenida considerada nos fundos. Então lá é 5 metros, no mínimo. No Santa Mônica, fala também de 5 metros, onde diz o seguinte, a faixa de recuo do lote só poderá ser usada como jardim com um plantio exclusivo de espécies que possuam alguma natureza ornamental ou produtiva, não podendo ter nenhuma outra utilização. Ou seja, o recuo também não pode ser utilizado lá no Santa Mônica. Peguei três exemplos. E o ecoparque também fala, na mesma condição, que diz que o faixa de recuo de frente do lote só poderá ser usado como jardim com plantio exclusivo de espécies que possam, para alguma natureza ornamental ou produtiva, não podendo ter nenhuma outra utilização. Então, da mesma forma, não pode ser utilizado para nenhuma outra utilização esse recuo. peguei um exemplo que diz com 4 metros, que hoje é um exemplo real lá do Bela Vista, que o recuo de 4 metros, lá no Bela Vista é 4, e só pode, não pode ser utilizado para nenhuma outra condição, não pode ser construído. Então, o recuo, após esse recuo, é que é feita a garagem. Então, aquele quadradinho, aqui assim, a garagem está aqui, depois do recuo. Como nós discutimos bastante na audiência passada, em reunião, na vereadora, entendo também que foi uma sugestão muito bem-vinda, muito bem-vinda, porque, embora o mercado não trabalhe nesse sentido, acho que a lei tem que ser muito clara, no sentido de deixar a regra para que, num futuro loteamento, que hoje não tem nenhum, mas poderia, num futuro loteamento, ser permitido a utilização de garagem no recuo, num loteamento fechado. Desta forma, nós estamos sugerindo um projeto, uma emenda... Uma emenda que diz o seguinte. Fica adicionada a nota 5 ao anexo 4, parâmetros urbanísticos da Lei Complementar 109, com a seguinte redação. O recuo frontal de 4 metros, previsto no setor 48, somente será considerado para o caso de loteamentos com fechamento autorizado pelo município, que não permitam a utilização de abrigo para autos nesse recuo, devendo ser considerado 5 metros de recuo frontal, caso seja permitida a utilização de abrigo para autos nesse recuo. Ou seja, para que não fique em desigual as demais condições da cidade, pode ser 4,80 ou 5, eu estou considerando 5 logo, de uma vez. Se for utilizar o recuo para a garagem, como é possível no restante da cidade, então ela também tem que ser conforme o restante da cidade. 5 metros de recuo. Se o loteamento não pode fazer garagem naquele recuo, não puder fazer garagem naquele recuo, ele poderá utilizar o recuo de 4 e depois garagem. Então, o recuo fica muito maior, ele fica maior, porque não pode ser utilizado como recuo. Mas, eu entendo que dessa forma, fica bastante claro aquilo que o Marcelo, o vereador Marcelo, comentou, a vereadora Reinalma, também, entendeu como adequada a oposição, a posição, o posicionamento do vereador Marcelo, e nós o executimos depois de avaliar, conversar bastante, entendemos também como adequado. E, assim, fica, acho que, sanadas as dúvidas, fica claro, qualquer loteamento futuro, tem uma regra clara a ser seguida, se não for usar o recuo para a garagem, não puder usar a garagem, pode usar 4, porque a garagem vem depois. se puder usar como garagem, como é feito nas demais condições da cidade, então, ficará também conforme as demais condições da cidade, com recuo de 5. É isso, vereador? Eu acho que foi muito bem-vinda esse posicionamento, a audiência pública serve para isso, quando a gente está fazendo um projeto de lei, a gente procura avaliar todas as questões, mas, toda a sugestão, ou aquilo que pode melhorar, é sempre bem-vindo, e nós, os executivos, entendemos, sim, como muito bem-vinda essa observação, e tanto é que nós estamos propondo, eu gostaria de contar, sim, a ata, e já é o projeto de lei complementar, já é a discussão sobre a emenda aditiva, fazendo parte dessa audiência pública também. É isso. Alessandre, eu acho que o Marcelo, ele está com um problema de saúde com o pai, por isso eu acho que ele não pôde comparecer. Então, eu gostaria que você entrasse em contato com ele, porque nós discutimos bastante sobre isso. Sim. Mas eu gostaria que você, sugestão, que você possa estar entrando em contato com ele, e discutindo a emenda. Será feito. Está bom? Eu apresento para ele, sim. A senhora, acho que, pelo que a senhora propôs... Do jeito que a gente conversou, eu acho que a proposta está bem-vinda, mas, como a sugestão saiu dele, eu gostaria que você, por favor, conversasse com ele. Pode deixar. Eu tomei o cuidado de assistir à audiência passada, pela TV Câmara, para entender realmente qual era a necessidade, o que estava sendo proposto. E eu acho que realmente vai de encontro com o que foi falado na audiência passada, mas farei isso, sim. Como foi ele quem inicialmente fez esse questionamento, eu entro em contato com ele, mostro o que está sendo proposto. Bom, vereador. Vamos aguardar um pouquinho. Bom dia, vereador. Nós estávamos falando de você, vereador. Bom dia, mais uma vez. Eu acabei de fazer uma rápida apresentação, basicamente, dentro daquilo que nós já conversamos na reunião passada, a exceção... A exceção dessas duas questões, que eu não tinha falado ainda, eu comentei, mas não foi demonstrado, uma, que é o loteamento. O primeiro artigo, o primeiro, fala dos atacados e a inclusão apenas de atacado e representante comercial, onde falta. Acho que está tranquilo. O artigo segundo diz que todo o loteamento fechado, ele se torna automaticamente voltado para o setor 48, que tem hoje 10 metros, ele tem 10 metros de recuo de gabarito, duas vezes índice de aproveitamento, que é a quantidade de piso que pode ser construído em relação ao terreno, 70% de aproveitamento, taxa de ocupação, 4 metros de frontal, 1,5m, 1,5m e 0, 10 metros e 250 metros quadrados. Todo o loteamento fechado, ele acaba recaindo sobre esse setor. Foi muito bem-vinda a sugestão, nós avaliamos lá, junto ao executivo, assistir novamente a audiência, e realmente eu digo que foi muito bem-vinda a essa observação. Ele está dando um probleminha aqui. Porque hoje é o seguinte, na lei municipal 1507 de 72, que é o Código de Edificações do Município, e dá todas as condições para edificar o município. Diz em seu artigo 3º, nenhuma construção ou reconstrução ou reforma será feita sem a prévia licença da Prefeitura e sem a responsabilidade técnica e profissional legalmente habilitada. Parágrafo 1º, a licença dependerá da existência de um projeto aprovado em obediência às exigências mínimas estabelecidas nesse Código e na Lei de Zoneamento, e será efetivada com a expedição do alvará de construção. Ou seja, o Código, tanto o Código quanto a Lei de Zoneamento, dá umas condições mínimas para que sejam respeitadas. No parágrafo 3º, diz, em caso de loteamentos aprovados sob a denominação de loteamento fechado, além do disposto no parágrafo 1º, desse artigo que eu acabei de ler, o projeto obedecerá ainda às normas de edificações estabelecidas por deliberação da Associação dos Moradores, do respectivo loteamento, que inicialmente deverão aprová-las e, consequentemente, encaminhá-las para aprovação final junto à Prefeitura Municipal de Caçapava. Ou seja, todo loteamento fechado tem que passar antes pelo crivo da Associação, através de um profissional habilitado. E assim é feito, regularmente. Não se aprova quando chega uma planta lá no município, na Prefeitura, dizendo que sem a autorização prévia, a gente dá um comunique, não faz a aprovação e exige que seja feito previamente pela Associação. Então, isso é previsto em lei. Porém, o que está acontecendo isso? Porém, como foi muito bem observado, a gente está olhando para a situação... Deu certo. Eu passei alguns exemplos que demonstram que não pode ser edificado no recuo de 4 metros, mas eu apresentei também um exemplo de uma construção real que demonstra 4 metros inicial sem a garagem e depois a garagem posterior ao recuo. Porém, nós estamos olhando para uma regra talvez muito específica. Como foi muito bem falado, pode ser que venha no futuro a ter um loteamento que queira utilizar o recuo como garagem. Essa foi realmente a grande observação de tudo isso, dessa audiência pública. Ok, até então, todo loteamento fechado utiliza essa regra, mas e se vier um futuro que queira utilizar o recuo para uma garagem? Fique em desacordo com o resto do município. Ele é desigual com 4 metros porque não pode usar com recuo, porque já é diferente do resto do município. E se ele quiser daqui para frente, mais para frente, um loteamento fechado, falar assim, olha, eu quero usar o recuo. Aí ele vai estar fechado e podendo utilizar 4 metros de forma equivocada. equivocada. Também concordo, concordamos com a observação do vereador. Então, nós estamos propondo uma emenda aditiva que diz o seguinte, o recuo frontal de 4 metros previsto para o setor 48 somente será considerado para o caso de loteamentos com fechamento autorizado pelo município que não permita a utilização de abrigo para auto nesse recuo. Ou seja, 4 metros se não pode usar para recuo. Devendo ser considerado 5 metros caso de recuo frontal, caso seja permitida a utilização de abrigo para autos nesse recuo. Ou seja, ele fica exatamente igual ao restante do município se quisesse é igual. Se ele quisesse ser diferente não podendo utilizar o recuo, fica 4 metros. Ah, eu vou usar o recuo, mudei, a regra mudou. Ah, então mudou a regra do condomínio, pode usar o recuo para a garagem, então passa para 5. E fica exatamente igual ao restante do município. Nem considerei 4,80, já considerei 5 logo de uma vez. Também são terrenos maiores, um pouco acho que é válido. Então, vereador, eu volto a falar, eu estava dizendo, foi muito bem observado, agradeço a sugestão do vereador, da vereadora Reinalma, que também fiz comentários a respeito, trazendo essa observação para que a gente não tenha qualquer dúvida no futuro. Está certo, vereador? É isso, eu acho que dessa forma ficou bem claro. Fica franqueada a palavra sobre os vereadores no prazo de 5 minutos. A emenda já foi enviada? Não, eu quis falar da emenda primeiro aqui em audiência para vocês, caso quisesse fazer alguma correção, alguma alteração, eu não poderia fazer novamente, eu queria fazer de comum acordo com os vereadores. Então, ela está pronta só para ser encaminhada, mas eu quis que já constasse em ata a discussão sobre a emenda e a apresentação e discussão da emenda e nós estando de acordo a gente encaminha a emenda da forma como está. Bom dia, presidente, vereadora, secretário. Então, secretário, com a apresentação de emenda, eu entendo que satisfez as reivindicações desse vereador, os apontamentos foram feitos e ficamos no aguardo então da apresentação de emenda seja enviada a essa casa para ir para as comissões, os pareceres e aí uma vez aprovada faça parte do projeto original. Certo. Eu só quero agradecer realmente a sugestão e é para isso que as audiências servem. Se não pudesse ser discutido e alterado ou acrescentado qualquer situação vista pelos vereadores ou pelo público ou enfim pelo município perderia todo o sentido de se ter audiência pública e não é porque a gente apresenta um projeto a gente sempre procura fazer da melhor forma que ele não pode ser melhorado que ele não pode ser de repente ajustado a algumas novas condições que a gente não viu eu vou ser sincero eu não tinha visto e pensado da forma como foi apresentado mas só realmente agradecer porque eu acho que fica completo e fica adequado e conforme a gente entende como como bom para o mercado bom para os loteadores bom para quem compra mas também com uma regra bem clara para caso venha a ter uma diferença no futuro obrigado vereador obrigado obrigado vereadora pelas sugestões ninguém mais se manifestando eu declaro encerrado apresenta audiência audiência pública obrigado presidente gente